A doutora Boa Nova participou do evento de lançamento do Pacto Contra a Fome. Pacto Contra a Fome se trata de um movimento que surgiu a partir do inconformismo com a insegurança alimentar e desperdício de alimentos no Brasil. Assim, propõe espalhar conhecimento, políticas públicas e iniciativas sobre as causas. Oi gente, eu tô aqui no evento Pacto Contra a Fome. Lançamento aqui no Teatro Santander, o evento tá bem lotado. Pessoas da sociedade civil organizada, do setor privado, acabei de ver o Abelio Diniz chegando aqui. Pessoas comprometidas em terminar com a fome, de extinguir a fome até 2030 aqui no Brasil. Além do Pacto de nenhuma pessoa com fome no Brasil até 2030, até 2040, todas as pessoas deverão estar bem alimentadas. Segurança alimentar. Nós não podemos falar de segurança alimentar, a gente vai falar de segurança dos alimentos. E aí quem é intervígula tem. Tchau. Obrigado. Obrigado.